Ó, não sai desse vídeo não porque eu vou trazer um alerta especial pra vocês, tá? Um alerta de golpe, prestem muita atenção, tá? Tô gravando esse vídeo hoje dia 15, inclusive aniversário da cidade de Cornélio Procópio e esse golpe aconteceu lá em Cornélio. A gente pensa que não acontece, mas acontece mais do que a gente pensa, tá? Prestem muita atenção. Uma mulher tava vendendo uma moto. Presta atenção no golpe, gente. Uma mulher tava vendendo uma moto e ela colocou na internet, nesses grupos aí na internet. Gente, acontece que apareceu um comprador pra essa moto. Só que entre o comprador e a vendedora, vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Apareceu um suposto negociador que entrou em contato com ela e falou eu vou levar alguém pra ver essa moto, tá? Eu vou levar alguém pra ver essa moto e não fala o valor para o comprador porque eu tô negociando com ele, eu vou negociar uma comissão com ele. O que que aconteceu, gente? O negociador, que é o golpista no caso, pegou esse comprador, esse interessado, levou na casa da mulher e realmente o comprador confirmou que a moto estava à venda, que havia um vendedor e havia um produto. Vou explicar pra vocês o que que aconteceu agora. Esse golpista, ele pediu o piques adiantado de um valor, tá? Atenção, ele pediu e o comprador, confiando nele, mandou. O que que acontece? Posse, posteriormente descobriram que era um golpe. A moto ficou com a mulher, ela não recebeu nenhum centavo. E o comprador perdeu aí mais de 6 mil reais, mandando dinheiro para o golpista. Então, o alerta que eu deixo pra vocês é o seguinte, confiar nas pessoas que você conhece, se aparecer um desconhecido, um corretor desconhecido aí, oferecendo um produto intermediando uma negociação pra você, gente, não caia nessa. E repasse esse vídeo pra que mais pessoas também possam não cair jamais nesse golpe.